Já temos Mia e Thaís no telão? Gente, seguinte, a gente falou no começo do programa disso, tocamos no assunto de maternidade com Lady Fontenelle. Como já dizia o velho ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Será que é verdade? Não. Calma! Vai falar hoje com duas experts. Eu assisti! A atriz Mia Amelo e a Thaís Vilarinho, autora do livro Mãe Fora da Caixa, que é a origem da peça, né? O livro fez muito sucesso, acabou virando a peça de teatro, e que também é um super sucesso. Um prazer enorme falar com vocês duas. Oi Mia, oi Thaís, boa noite. Obrigado por receberem o de Tudo Um Pouco. Tudo legal com vocês? Oi Thaís, oi amiga. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Cadê a Renata que eu vi que foi na peça? Eu chorei tanto. Rê, conta pra gente antes da minha fala. Você ainda quer ser mãe depois de ver a peça? Não quero mais ser mãe, fica na minha câmera. Que isso, Renata? Aí veio o meu namorado, que fica no meu ouvido há 10 anos pra ter filho. Daí quando começou a peça, foi aquele drama, daí eu falei, ufa, agora ele vai me deixar tranquila? Aí ele falava, não, nada disso vai acontecer com você, você vai ser mãe, você vai ser uma mãe maravilhosa. Meu, você me apavorou, menina. Sai de lá. Mia, o que você tá fazendo, Mia? Mulherada não quer mais parir depois dessa peça. Peraí, aqui ao vivo, fala a bolita. Tem uma coisa interessante que acontece? Que cada pessoa, na verdade, sai de lá com uma percepção. Já teve várias pessoas que foram lá, sem brincadeira, que saíram assim. Gente, eu vim aqui pra ver se eu tinha outro filho e eu vou ter com certeza. Aí eu falava, gente, será que a pessoa não assistiu a peça? Só que aí, com o tempo, eu percebi que, na verdade, a peça só extrai o que tá dentro de você. E muito maravilhoso que você não quer ter filho, Renata. Não, não, tá suída. Fica assim, porque a mulher, ela não é mais ou menos porque ela é mãe, né? Mãe é uma opção de um caminho da mulher e não uma obrigação, né? É isso aí, mas eu vou querer ter filho. Então eu acho muito maravilhoso que você... É, e você pode querer ou não. Isso que é essa reflexão que eu acho que é interessante da peça, né? A gente poder querer ser mãe. Miá, Miá, eu falei pra ela que ser mãe se acorda querendo ser. Ou se não quiser, não vai ter esse sentimento. É. Pra ela ficar relaxada. É, e eu também vou te falar, eu nunca quis ser mãe, eu não sou. A Thaís, eu acho que também é assim, né, Thaís? A gente não é aquela típica que quis ser mãe a vida inteira. Você queria ser mãe, Thaís? Eu sempre quis, bastante. Ah! Tá rolando. Criador e criatura. Mas a realidade foi bem diferente do que eu esperava, com certeza. É. E assim, não é que é ruim, né? Ruim ou bom, eu acho que tudo... Eu até ia perguntar pra Ana, você assistiu até o fim, a peça? Porque eu acho que o lance da peça, dessa questão assim, da maternidade, a gente fala muito da realidade e tudo. Mas não é porque é difícil que não tem amor, não é porque é difícil que não é bom, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Mas eu não terminei de concluir o meu pensamento pra vocês. Você já quer ter filho de novo, não é? Não, não, eu fiquei apavorada. Daí eu falei, não, eu não quero mais ter filho. Eu até contei pra você ali no camarim, né? Porque no final você fez uma mensagem tão linda. Imagina, gente, eu chorei mais de cinco vezes durante a peça inteira, porque eu achei tão forte. Eu achei que me mexeu muito, assim, com o meu coração. Eu lembrei muito da minha mãe. E eu quero sim ter filhos. E no final você falou uma mensagem linda que não tem como explicar o que é ter um filho. O amor é uma coisa... Entendeu? Ah, eu achei isso tão lindo. Eu te imitei. Eu falei, meu, que coisa linda. Daís, eu queria saber quem que foi a mãe fora da caixa que te inspirou a escrever o livro, enfim, as histórias, a ideia. Você teve a ver com isso? Eu sou a mãe? As histórias da tua vida? É, então, tem muita gente que fala assim, ah, você é a mãe fora da caixa. Eu falo, não, eu não sou a mãe fora da caixa. Eu acho que mãe fora da caixa é um conceito, né? Eu acho que a gente busca todos os dias sair desses padrões, assim, engessados sobre maternidade, dessa questão toda do amor incondicional, de que é a melhor coisa do mundo e é muito bom ser mãe. Mas tem as coisas difíceis, tem as renúncias que a gente tem que fazer e tudo. E eu acho que a inspiração, a minha mãe é uma super inspiração pra mim, mas a minha inspiração toda acho que veio do meu puerpério, de eu, assim, eu sempre sonhei em ser mãe muito e quando veio a realidade eu tive depressão pós-parto, enfim, eu tive um puerpério bem difícil e veio um pouco desse lugar, assim, a inspiração pra começar a escrever, porque na época que eu comecei a escrever, a maternidade ela só era muito romantizada, sabe? Mães perfeitas, com filhos lindos, aquelas fotos maravilhosas no Instagram e começar a escrever sobre o que eu sentia de verdade, ver as mães se identificando, foi muito legal, assim, muito gostoso. Eu aprendi hoje a palavra puerpério, eu não conhecia, a verdade, a Amanda explicou que é esse processo todo da mulher logo depois do parto, enfim, o pós-parto. Mas quando eu assisti a peça foi uma das coisas que eu mais fiquei chocada, foi com isso, eu fiquei com medo de ter filhos por causa do pós, do puerpério. É, o casamento que sobreviveu pós-parto não acaba nunca mais. É? 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 É, eu estou com medo, gente. É, eu me lembro, seis meses. E aí, Narlov? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui pras duas, pras nossas convidadas também. Hoje, muita gente fala de uma ditadura do conforto, né, ditadura da felicidade, assim como se a nossa vida fosse medida por momentos confortáveis que você teve, né? Mas a verdade é muito mais que isso, né? Então, vocês acham que dá pra aliar essas duas coisas? A maternidade é mais forte, é mais importante que momentos de boas noites de sono, que momentos de conforto, isso tudo? Olha, eu acho que são coisas totalmente diferentes, que é a minha opinião, assim, porque você pode muito bem não ter filho e ser uma pessoa que sofre de insônia, por exemplo, né? E pode ter filho, que é o milagre do filho que dorme desde o dia que veio da maternidade, que existe, tá, gente? Não é milagre. Conversando com as mães, eu vi que existe. Não é o meu caso. Ou até hoje, Antônio, de três anos e meio, vai dar aquela passadinha duas e meia, três da manhã, que eu falo, não, não, não. Cada vez menos, mas ainda vai. Mas eu acho que temos sim essa pressa, essa necessidade de estarmos sempre felizes, mas eu acho que a maternidade, ela não tem, ela não vai nesse lugar. Eu acho que o que pega pra mulher, assim, é mesmo essa parte de cobrança de que a gente seja, é infalível. Eu acho que a grande pressão que a mulher sofre como mãe, porque ser mãe é um dos pilares, uma das funções que a gente faz, a gente menos se permite errar. Então, eu acho que essa é a maior carga, né, que a gente carrega, dessa coisa de não poder errar. Imagina você falhar com o filho, meu Deus do meu céu, o peso que é isso, né? Então, eu acho que é tudo isso. Agora, a questão da felicidade, ela esbarra em outro lugar, né? Nós somos hoje seres que buscamos o tempo inteiro felicidade, a felicidade, a rápida, a que resolve com coisas que, às vezes, não vão fazer bem pra você, seja de comida, de bebida. Enfim, então, a gente tenta fazer e somos um povo muito diferente dos, por exemplo, dos orientais, que eu acho que tem uma relação mais integrada, né, corpo, alma, espírito. A gente é muito rasinho ainda, né? Então, eu acho que é uma relação diferente da maternidade. A maternidade não é ela que tira a felicidade, pelo contrário, ela traz muita felicidade. Agora, ela tem os desafios todos, que é ser mãe, e é isso que eu acho que a Thais fala bastante, que eu acho que a Peça fala também, que tudo bem também não ser tudo legal. A gente também, nós mães, nós sentimos tudo. A gente sente amor, orgulho, prazer, felicidade, mas a gente também sente raiva. Eu brinco, as pessoas falam, ai, queria fugir, e aí dá cinco minutos, queria fugir com os meus filhos na mala. Eu falo, não, tem vezes que eu quero fugir sem meus filhos. Tem ele, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu falar isso, amanhã sai no jornal, minha amela quer fugir dos filhos. E é o preço que eu pago, entendeu? Só que eu acho que é muito importante a gente falar, a gente que tem voz, que tudo bem a gente sente isso, faz parte. A mãe é mulher, mulher é ser humano, ser humano sente tudo. Nós somos um pianinho com todas as teclas dentro. Cada um toca uma melodia e cada dia a gente tá uma melodia diferente. Então, eu acho que é essa pressão que eu acho que a gente carrega que torna tudo um pouco mais complexo, eu diria. Isso foi bonito. Que lindo. Muito bonito. Aí eu vou chorar de novo. A Renata, eu vou falar, a Renata tá com o olho e o lacrime mexendo. Imagina, a Renata é grávida, ela vai chorar 24 horas. Sim, eu tenho uma pergunta. Eu, quando foi o Dia Internacional da Mulher, tinha um filtro no Instagram que falava, não me dê parabéns, me dê alguma coisa. E uma dessas coisas era, parem com a idealização da maternidade. E muitas mulheres postaram isso, parem com essa idealização da maternidade. Eu não sou mãe, gostaria de ser mãe, tenho uma mãe maravilhosa e a minha ideia de maternidade sempre foi uma coisa muito bonita. Eu acho que grande parte do poder da mulher tá nisso, de poder gerar a vida, de poder ser mãe. Só que hoje em dia eu vejo mais preconceito com as mulheres que querem ser mãe e dedicar a sua vida a isso, ou não a vida inteira, mas a prioridade, do que as mães que estão lá. Eu falava, é muito difícil porque eu faço isso, eu também faço isso e eu sou uma go-getter e tal. Então, quando eu vi esse filtro, eu falei assim, gente, mas qual é o problema da maternidade ser uma coisa bonita ou ter essa ideia na cabeça? É um problema realmente? E você acha que hoje em dia as pessoas estão julgando as pessoas que querem ser mãe e só ser mãe? Eu posso fazer um... Não, 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 não. Não, é isso que é isso. Como assim? Por favor, a resposta da pergunta da Vivi. Atrapalhando. Posso responder um pouquinho? Depois a Thais vai falar com mais propriedade. Mas eu acho que nesse caso esse filtro, o que ele quer dizer, não é que a gente não pode falar sobre as belezas e muito menos se dedicar por exclusivamente a maternidade. Isso é uma outra questão, inclusive onde entra o machismo, o patriarcado, realmente o trabalho do lar é absolutamente desprezível para todo mundo da sociedade. É um trabalho, inclusive, que eu acho que durante a pandemia ele foi muito mais valorizado, mais notado, menos invisível do que a gente sempre fez com o trabalho de casa. Então isso é uma questão específica. Sobre a questão do não idealizar a mãe, é por tudo isso que eu te conto. Eu que sou mãe e que tenho algumas, enfim, alguns meses aí conversando com muitas mães, que no final da peça eu converso com as mães e bato um papo. E sei e sinto da pressão que é ter essa idealização. Essa palavra eu acho que é o que define esse filtro mesmo. Porque o problema não é ser mãe exclusivamente, não é querer ser mãe exclusivamente. Isso são outras questões que a gente pode debater. Mas sim dizer que a mãe está num patamar do tipo assim, a mãe foi mãe, ela não pode mais sair. Você acredita que as pessoas acham estranho? Ué, você não teve filho? O que você está fazendo aqui na balada? Ué, estou na balada, gente. Cadê o teu filho? Cadê o teu filho? Exato. Ué, por que ninguém perguntou isso para o meu marido? Enfim, essa é a idealização de uma mãe que ao parir virou uma santa. Uma entidade mãe. Ou uma irresponsável que está na balada, no caso, no exemplo que você deu. Qual o problema? Cada um vai saber das suas obrigações, seus direitos, seus horários, né? Só que com a mãe parece que você pariu e tem a obrigação de estar lá no altarzinho, santificada, fazendo, trabalhando, ou em casa ou fora, pois tem que prover. Enfim, óbvio que a gente tem responsabilidades e tudo mais, mas não tem esse lugar. Não existe um ideal da mãe. A mãe, ela é o que ela é de cada um, porque somos seres humanos diferentes. Não tem o ideal manualzinho, né? Do tipo, a mãe tem que fazer isso, ela tem que ficar acordada de madrugada se o bebê ficar doente. Gente, às vezes eu estou exausta e eu não quero ficar. Já dei o tilenolzinho, eu sei que a Feb vai passar, eu vou dormir. Eu não preciso ficar lá olhando o soninho, entendeu? Mas o que acontece quando eu falo isso aqui? Pega mal. No mesmo segundo, já estou desesperada. Estou querendo mostrar fotos dos meus filhos para vocês. Vocês devem estar achando que... Já estou pensando, gente, eles acham que eu não amo meus filhos. Porque vivemos nessa ditadura de que mães têm que ser perfeitas e têm que estar sempre disponíveis e amadas e icônicas ali naquele lugar. Acho que é esse lugar que as mulheres estavam querendo não estar nesse lugar. Né, Thaís? Acho que a Thaís pode falar com bastante propriedade disso que é... É, e eu acho que você não idealizar, você quebrar essa idealização, essa romantização, você não impossibilita a outra de achar só mil maravilhas. Não tem essa de cada uma vive o que sente. Então, eu acho que quebrar a idealização, tem muitas mães que me acompanham, que me seguem e que elas amam, que elas ficam com os filhos, que elas não trabalham, que elas dedicam anos ali com os filhos, que elas estão bem com isso. Então, acho que o bacana é você poder falar o que você sente. Acho que tirar essa questão da idealização não deixa de ter as outras possibilidades, sabe? O contrário, sim. Você falar que é só maravilhoso, aí as que não sentem assim ficam... Gente, o que está acontecendo comigo? Eu sou um ET, né? O que está acontecendo? Que comigo não é tão maravilhoso, que comigo eu tenho vontade de chorar no chuveiro, eu tenho vontade de, sei lá, de sair, de dar uma volta, eu fico exausta na madrugada. Então, o antes, né? Sei lá, e não muito tempo, viu? Assim, meu filho tem 12 anos. Uns 12 anos atrás, não se falava dessas questões, né? Eu lembro que eu ia no playground do meu prédio, então, sabe onde você tenta começar uma conversa, assim, eu estou cansada? Nossa, eu estou... Não, tipo, eu estou ótima. Então, assim, tudo bem também estar, mas, assim, não se abria para essa discussão. Não era legal, não era ok, assim, você estar cansada e você questionar algumas coisas. E hoje eu acho que essa idealização é super importante por isso, sabe? Ela possibilita a gente sentir e poder falar sobre o que a gente sente. Acho que é um pouco por aí. Thaís, parabéns pelo livro, pelo sucesso que levou e pela peça. Minha, também, vou passar o serviço aqui, né? Tenho que informar a galera que acompanhou para poder ir assistir a peça, ó. Mãe Fora da Caixa estreou, né? Dia 6 de novembro, então, só sextas-feiras, às 21 horas, sábados e domingos, às 17h30. No Shopping Eldorado, Teatro das Artes. É um ótimo teatro, muito legal, Eldorado. Então, fica aqui o convite. E, Minha, só para a gente encerrar, hein? Rapidinho, tivemos muito sucesso o seu com O Meu Passado Me Condena. Muita gente pergunta, gosta, imagina. Você tem planos aí de fazer um Meu Passado Me Condena 3, não? Cara, eu, Júlia e Fábio, volta e meia a gente se fala, Júlia Rezende, que é a diretora, né? Que a gente tem vontade de fazer. Eu brinco que o meu sonho é fazer, tipo aquele filme Antes do Amanhecer, Depois do Porto do Sol, que eles filmaram realmente, assim, 11 anos depois eles filmaram. Então, eu brinco, falo, ah, vamos filmar o Meu Passado Me Condena 3, sei lá, 8, 9 anos depois? Então, vamos fazer nossos cálculos aí, eu acho que uma hora chega. A gente tem muita vontade, mas, enfim, Fábio tem uma agenda maluca, Júlia também está filmando outros, diversos filmes, eu tenho outros projetos que estão na fila antes disso. Então, uma hora eu acho que a gente vai acabar juntando e fazendo esse Meu Passado Me Condena 3, que eu e o Fábio, a gente brinca que a pergunta que a gente mais escuta é as nossas vidas. Eu imaginei, por isso que eu não podia deixar de, né, continuar com esse recorde e fazer a pergunta também. Minha, um beijo pra você, pra Thaís, obrigado de novo pela participação. Obrigada.